Beleza? Como foi visto até agora, nós vimos briófitas, pteridófitas e seguindo o eixo da evolução, vamos chegar agora em gimnospermas. Então, retomando um pouquinho do que foi visto anteriormente. Nas briófitas, elas são avasculares de pequeno porte. As primeiras vasculares na escala evolutiva são as pteridófitas. E agora, olha pra mim aqui nesse nome, olha só, gimnospermas. Na escala evolutiva, se você parar pra perceber, é a única que apresenta esperma no nome do grupo. O que significa esperma? Esperma significa semente. Gímino significa nua. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que elas são as primeiras plantas na escala evolutiva a apresentarem sementes. Então, elas apresentam sementes nuas. Elas apresentam sementes nuas. O que isso quer dizer pra nós? Isso quer dizer pra nós o seguinte, quer dizer que ela vai ter semente, mas não tem fruto. Em gimnosperma não existe frutos. Tem que ficar claro isso. Fruto é típico das angiospermas, que são as plantas que nós vamos estudar no próximo grupo. Beleza? Então, nesse caso aqui, essas plantas na escala evolutiva são as primeiras a apresentar sementes. E as plantas, aqui, os principais representantes são os pinheiros, os pinheiros, as gigantescas secóias e as cicas. Essas plantas, elas têm uma preferência por ambientes que apresentam climas mais frios. Então, elas preferem ambientes um pouco mais frios aí. Beleza? Nesse caso aqui, essas, então, são os principais representantes. Não quer dizer que não existam outras gimnospermas. Existem outras. Mas essas são as principais. Por exemplo, ginkgo biloba, que é uma planta medicinal, ela é uma angiosperma. Beleza? Uma gímino, perdão. Uma gímino. Nesse caso aqui, dentro desse contexto, vamos, então, comentar a respeito de sua estrutura. Em relação à sua estrutura, essas plantas, elas apresentam raiz, caule e folha. Na maioria delas, em uma grande parte delas, as folhas, elas são fininhas. São folhas que em forma de acícolas. É por isso que, às vezes, você fala em floresta de coníferas, você também pode falar de acícolifoliadas. Porque as folhas têm forma de acícola. A palavra acícola significa agulha. Beleza? Nesse caso, além de raiz, caule e folha, apresenta agora uma estrutura reprodutora, não é? E bem visível, que são os estróbilos. São os estróbilos, ou também chamados de cones. Os estróbilos, ou cones, nós temos aqui os estróbilos que são masculinos. Nos estróbilos masculinos, é o local, né? Os estróbilos masculinos, é o local onde ocorre a formação dos grãos de pólen. Os grãos de pólen. Lembrando que grão de pólen não é gameta. Isso nas provas de vestibular, Enem, tem uma chance grande de cair. Porque eles gostam de confundir a história de chamar de grão de pólen de gameta. Grão de pólen não é gameta. Grão de pólen é o gametófito, como você verá um pouco mais adiante. E existem os estróbilos femininos. Os estróbilos femininos, é o local onde ocorre a formação dos óvulos. Mais uma vez, os óvulos em plantas também não são gametas. São estruturas que abrigam o gametófito, que por sua vez contém o gameta. Então eles não são os gametas. E aqui também estão presentes, como eu acabei de mencionar ali, as sementes. Apresentam as sementes. Perfeito? Vamos agora então para o ciclo de vida. Em relação ao ciclo de vida. Faremos aqui o ciclo de vida do pinheiro do Paraná. Para uma melhor compreensão, eu vou dividir o ciclo de vida em três momentos. Formação do grão de pólen, formação do óvulo e fecundação. Então vou dividir em três momentos. Beleza? Nesse primeiro momento aqui então, vou colocar C.1, formação do grão de pólen. Formação do grão de pólen. Nesse caso aqui, eu vou tentar fazer um desenho de um estróbilo. Beleza? Nesse caso aqui, o estróbilo masculino, em relação ao feminino, ele é menor. Ele é bem menor. Beleza? Então isso aqui é como se fosse um pedaço do caule, né? Com as suas folhinhas aqui. E aqui o estróbilo. Beleza? Aqui é o estróbilo. Nesse caso, a partir de agora, tudo o que for relacionado à estrutura masculina, nós vamos colocar o prefixo micro. Tudo o que for uma estrutura relacionada à estrutura feminina, nós vamos colocar o prefixo mega. Beleza? Então nesse caso, é um estróbilo. Só que esse é um estróbilo masculino. Então, vamos colocar aqui o estróbilo masculino. Poderia ter colocado já micro estróbilo. Beleza? Mas por causa de uma logística do desenho, coloquei estróbilo masculino. Agora presta atenção no que eu vou tentar fazer. Isto daqui são folhinhas. São folhinhas. O que eu vou fazer? Vou pegar uma folhinha dessa daqui, vou tirar assim, e vou virar ela nesse plano para você enxergar. Beleza? Então, ó, novamente. Vou retirar uma folhinha e vou colocar ele nesse plano para você enxergar. Tudo bem? Essa folha aqui, então vamos lá. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui a folhinha, ó, e vamos dar um zoom nela. Aqui assim. Perfeito? Dá um zoom. Essa folhinha, ela vai ter esse aspecto aqui, olha só. Aqui assim. Aqui embaixo estão presentes as estruturas onde vai ocorrer a formação do grão de pólen. E aqui está o cabinho da folha. Essa folha é uma folha que produz esporo. Beleza? A folha que produz esporo, como nós vimos lá em Pteridófitas, chama-se esporófilô. É ou não é? Esporófilo. Esse aqui também é um esporófilo. Só que é um esporófilo masculino. Então nós vamos chamar de Microsporófilo. Microsporófilo. Que é o nome dessa folhinha. Nesse microsporófilo, eu tenho essas estruturinhas aqui que são esporanjos. Nós já vimos esporanjos. Em Briófilo, nós falamos em Pteridófitas. Né? Então nesse caso aqui também são esporanjos. Só que são esporanjos masculinos. Então aqui eu vou chamá-lo de Microsporanjos. Microsporanjos. Beleza? Microsporanjos. Dentro dos microsporanjos, nós temos os esporócitos. só que são esporócitos masculinos. Então são chamados de Microsporócitos. Assim como nós vimos em Pteridófitas, sempre quem sofre a meiose é o esporócito. Então essa é masculino e feminino. Será o esporócito. Então nesse caso aqui, o Microsporócito, ele vai passar por meiose, gerando os Microsporos. Se você perceber, você vai ver que nós temos aqui esporanjos, esporócitos e esporos. Só que são esporangios masculinos, esporócitos masculinos, esporos masculinos. Beleza? Agora, cada micróspero desse, ele vai passar por mei, por por mitose. Vai passar por mitose dando origem ao grão de pólen. ao grão de pólen. Beleza? Vai dar origem ao grão de pólen. Nesse caso aqui, pessoal, eu simplifiquei aqui. Beleza? Então coloquei simplesmente mitose, formando o grão de pólen. Esse grão de pólen aqui, ele é pra nós o microgametófito é um microgametófito jovem. Beleza? É um microgametófito jovem. Nesse caso aqui, esse microgametófito jovem, ele vai ter esse aspecto aqui, ó. Vamos fazer um esqueminha aqui ao lado. pra mostrar a estrutura do gametófito. Perfeito? Que é o grão de pólen. Esse grão de pólen aqui, ele vai ter esse jeitão aqui, ó. Aqui estão os tegumentos. os tegumentos. Aqui nós teremos uma célula que é chamada de célula geradora. que é chamada de célula que é chamada geradora. E aqui nós teremos uma outra célula que é chamada que é chamada de célula vegetativa Célula vegetativa ou também chamada de célula do tubo. Beleza? Ou célula do tubo. Beleza? Célula do tubo. Nesse caso aqui, esse grão de pólen, então, por que que ele é o gametófito e não o gameta? Porque na verdade, a célula geradora que aqui está é ela que ao passar por mitose, como daqui a pouquinho nós vamos ver, é ela que vai dar origem aos gametas, que são os núcleos gaméticos. É ela que vai dar origem. A célula vegetativa e célula do tubo ou célula do tubo, ela vai dar origem ao tubo polínico que vai encaminhar os núcleos gaméticos posteriormente até chegar à osfera para acontecer a fecundação. Então, esse cara aqui, ele é o gametófito porque ele é a porção da planta que produz o gameta. Beleza? Então, ele não é o gameta. Ele é o cara que vai produzir o gameta. Então, ele é um gametófito. E por que que eu coloquei aqui, olha, um gametófito jovem? Por que que eu coloquei microgametófito jovem? Porque ele vai se tornar adulto a partir do momento que ele chegar no aparelho reprodutor feminino e crescer o tubo polínico. Beleza? Então, é a partir desse momento que vai acontecer. Essas abas aqui, olha, essas abinhas aqui, olha, é porque a polinização nas gimnospermas, pelo menos na maioria delas, a polinização ela é realizada pelo vento. A polinização realizada pelo vento, nós chamamos de anemo filia, onde anemo significa vento. Filia quer dizer afinidade. então, nesse caso, a polinização vai ser pelo vento. Toma cuidado. Por quê? Porque eles vão tentar te confundir falando a respeito da gralha azul. A gralha azul, ela não vai estar ajudando na polinização, mas sim, ela ajuda na disseminação da semente. Beleza? Então, a polinização aqui, olha, ela é realizada pelo vento. O que que seria essa polinização? O que que seria polinização? Polinização é o transporte do grão de pólen do aparelho reprodutor masculino, no caso, o estróbilo masculino, até chegar ao estróbilo feminino. Então, todo esse trajeto é o que nós chamamos, então, de polinização. Tá bom? Nesse caso, agora, então, o que que nós vimos? Nós vimos em gimnospernas os representantes, as suas estruturas, lembrando que é a primeira vez que aparece uma estrutura reprodutora, lembrando que é a primeira vez que aparece semente, beleza? E aqui, então, nós terminamos essa parte da formação do grão de pólen. Agora, na nossa próxima aula, nós veremos, então, formação do óvulo, fecundação e importâncias. Beleza? Até lá! Legenda Adriana Zanotto